É isso aí galera, dando continuidade aqui a série de divulgações que estou fazendo para os canais parceiros do meu canal, meu canal ThePaulaGames, voltado aos games retro e estou fazendo uma série de divulgações aqui sobre os parceiros que estão comigo aqui no dia a dia já há algum tempo, não falha, não parece parceiros, parceiros né, na verdade não são parceiros paia não então a gente está aqui fazendo a divulgação para dar uma força aí, para aumentar um pouco a divulgação do canal de todo mundo aí, da galera, poder ajudar com like, inscrito, entrar em contato aí chegou a vez do canal do Big Boss, grande chefe, é simples cara, é isso aí, é grande chefe e boa vamos só dar uma acompanhada aqui no game bem bacana aqui que ele estava fazendo é o Alien Isolation, coisinha rápida gente, só para sentir o drama aqui é isso aí então, vamos dar uma olhadinha na guia sobre do canal do Big Boss, parceirão aqui já há algum tempo e parceiro tranquilo também, inclusive tem outros dois parceiros aqui, meu que são show de bola também já estão na parceria com ele, um é o Steel Diego e o outro é o Barbeiragem Poços de Caldas então, vamos dar uma olhadinha aqui na guia sobre, Big Boss está com 528 inscritos está com a gente aí, desde novembro de 2011 descrição do canal, procura um canal gamer com conteúdo bacana semanalmente então você veio ao lugar certo, estamos aqui boss, vídeos dos games mais recentes e nostálgicos não tem no canal seu jogo favorito, preciso voltar para a escola né, aprender a ler faz bem também peça nos comentários dos vídeos, que estarei providenciando o mesmo no canal e aqui ele põe uma frase bem bacana quando sua vida estiver uma droga, lembre-se que tem vidas melhores no videogame não vai resolver o seu problema né gente, mas às vezes dá uma amenizada, é uma válvula de escape aí então às vezes a gente precisa dar uma viajada e esquecer um pouco da realidade às vezes a realidade é cruel vamos seguindo aqui com os links que ele disponibiliza aí pra gente link do twitter dele, do instagram, do facebook e do google mais essa aqui é a capa da página a capa da página dele Big Boss aí, tem uma artezinha simples, mais bacana aí bem objetiva, tá limpo é uma arte limpa né, não é poluída fácil de entender uma olhadinha agora nas playlists que ele criou tem a live do Boss que ele cria lives aí também cria não né, faz lives também então de vez em quando aí você é pego de surpresa com uma jogatina ao vivo aí o Alien Isolation que foi a abertura que vocês acompanharam logo no começo aqui da divulgação show de bola esse game aqui e ele conta toda, o Boss conta toda a história do game também tá gente, vocês não ficam perdidos não Jogos do Fera vamos abrir aqui pra gente analisar depois melhor Call of Duty testando o jogo Star Wars Metal Gear Fallout Zumbi então vocês podem ver Until Dawn Devil Items vocês podem ver que é só game light né gente só game só pra relaxar relaxar não sei aonde né mas vamos lá tem os trailers aí que ele coloca também God of War 3 esse aqui dispensa comentários e o outro que dispensa comentários também é Resident Evil Revelations 2 que recomendo pra tá assistindo, curtindo né, dando aquele like, aquela força compartilhando você vai gostar vai, vai gostar tem certeza se inscreva no canal do Boss ele vai se inscrever também propõe uma parceria aí mas seja parceiro né gente tem que ser parceiro tem uma playlist aqui Jogo dos Feras que ele fez então pode tá tá entrando aqui curtindo vocês vão entender melhor não vou ficar entrando muito detalhe gente o negócio é despertar uma curiosidade né pra tá pra fazer a pessoa entrar e ver qual é que é né do Alien Isolation aqui vamos ver mais um pouquinho do Alien Isolation enquanto vai assistindo aqui o Alien Isolation vou comentando aqui alguma coisinha ele é um cara que tá sempre ajudando o meu canal aqui pelo menos gente então se o cara me ajuda é porque eu também ajudo ele e a parceria é sempre tem que ser dos dois lados recíproca tem que ser verdadeira não venha com essas palhaçadinhas de ah quer ser meu parceiro vamos vamos e você dá um like o cara dá um like no seu vídeo você dá uns 10 no cara e pronto você nunca mais vai ver a cor da cara dele então aí fica difícil ser parceiro gente então como o cara me ajuda aqui eu tô fazendo essa divulgação aqui com vocês aí dando uma força no canal dele mas peço também que sejam parceiros sem sem palhaçada aí tá vamos dar uma olhadinha na guia de vídeos dele GTA 5 Fallout Alien Isolation como já foi comentado aí e reparem a cara de susto do cidadão não é à toa gente não é à toa porque é game como eu falei né só game light né então essa cara aqui não é à toa tá mas vale muito a pena assistir acompanhar inclusive ele coloca vou até voltar aqui ele coloca aqui a imagem dele mesmo jogando então vocês acompanham praticamente ao vivo aí o a hora do susto é um barato gente então vamos continuando aqui até aqui ó que maldito lugar é esse se lascou né certeza tem mais um Fallout Call of Duty tem outros games aqui também Naruto descendo aqui tem bastante vídeo o canal dele é vídeo que não acaba mais gente Broforce maior susto da minha vida olha eu tinha até preparado pra entrar nesse vídeo aqui mas eu resolvi deixar pra lá pra vocês entrarem entre aqui acompanha esse sustinho aí que ele tomou depósito dos mortos aqui com zumbi aqui ele quase infarta gente é susto atrás de susto serve pra dar muita risada também games Metal Gear Solid jogão de bola show de bola jogando de bola não show de bola jogão de Metal Gear e é isso aí gente canal dele como vocês puderam acompanhar aqui tem vídeos diversos só game top a maioria é game de terror mas tem outros também que não são de terror lógico mas o principal aqui é a diversão mesmo tomando susto aqui Bossa se diverte pra caramba e acaba divertindo a gente também que está assistindo acompanhando o canal então está feita aí a divulgação se eu falei alguma besteira aí pode me corrigir pode dar dura pode dar bronca aí que estamos juntos aí de qualquer jeito beleza parceiro abração aí turma sim Transcrição e Legendas Pedro Negri